Irenê Com seu canto anuncio que a gente não pode ver Sabe ler os segredos guardados nos lábios da flor do IP Irenê Com seu canto sagrado no lago eu vou me benzer Irenê Com seu canto anuncio que a gente não pode ver Sabe ler os segredos guardados nos lábios da flor do IP Irenê Irenê Com seu canto sagrado no lago eu vou me benzer Chama-lá tiê Chama-lá bonitê Irenê Me senteu canto na beira do lago de Irenê Irenê Até encontrar o que ainda não encontrei Irenê Com seu canto anuncio que a gente não pode ver Sabe ler os segredos guardados nos lábios da flor do IP Irenê Irenê O seu canto inspirou essa prece que sigo a cantar pra você Irenê Chama-lá tiê Chama-lá bonitê Irenê Irenê Sonhando uma livre nação Irenê É água na palma da mão Irenê 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 Sonhando uma livre na beira do lago de Irenê 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 Quando eu não posso ouvir A magnitude que flui do seu lago até zambiei Sou um menino no mundo buscando a verdade O filho que tece outra história Sou um filho das águas de Irenê Sou um menino seguindo seu canto até encontrar o que ainda não encontrei Sou um menino seguindo seu canto até encontrar o que ainda não encontrei Sou um menino seguindo seu canto até encontrar o que ainda não encontrei you 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 Amém Ok?